Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, bem vindos a mais um vídeo. Galera, hoje aconteceu uma coisa muito, muito estranha, muito, sei lá, nunca aconteceu isso com a gente, eu nunca passei por isso aqui e é uma coisa que não acontece muito e eu gravei tudo pra vocês. Gente, hoje a gente resgatou um cachorrinho, baby, a gente resgatou um cachorrinho. Eu não tava esperando isso. Eu vou mostrar tudo o que aconteceu agora pra vocês nesse vídeo, olha só. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, quem fez isso com você, olha. Oi, Max, dá um oi pra ele. Dá um oi. Ok, calma, a gente coloca perto do Max, que era o meu negócio. Ô, meu Deus do céu, eu tô querendo chorar. Baby, baby, aqui tava na porta de casa, perto do jacaré. Sério? Sério? Nossa. Olha, segura ele, olha o que fizeram com ele. Quem fez isso? Eu achei ele na rua, perto de jacaré. Olha, ó, amigo. Ele tava perto de jacaré. Olha só, gente, olha o que fizeram com ele. Olha aqui do lado dele. Ele tá super assustado. Posso ficar com ele? Sim, claro. Posso ficar com ele? Sim. Vamos cuidar dele? Vamos. Vamos cuidar. Não vou devolver, gente. Olha isso. Foi maldade isso aqui. Não, isso é... é... é sarna. Sarna? Eu não acho que é sarna. Parece que... olha só, presta atenção. Põe no chão, baby. Olha só, parece que alguém cortou o pelo dele. Não... tipo assim, olha isso. Tá vendo? Isso aqui não é sarna, olha. É sarna. Cheio de espinho. É. Vamos dar banho e levar pro veterinário? Vamos. Tá. Lulu! Olha Lulu. Lulu. Olha Lulu. Olha, mamãe. Papai. Yeah. Thank you. Amigo, vem ver. Olha só o que tava no nosso quintal. Que isso, cara? Então? Que que é isso, cara? Um palmeirinho. É o irmão da Lulu. É o irmão da Lulu. Olha o cabelo igual o da Lulu. Olha isso. Cara, o que aconteceu? Podemos ficar com ele? Yuri, podemos ficar com ele? Eu não vou limpar o gogô dele. Oi, bebê. Olha aí, mostra como ele tá pro Yuri. Olha. Olha, abandonaram. Mano, a Wendy pegou ele perto do jacaré. Ai, sim. Ele tava, tipo... Tadinho. Ele tava andando por aí. Lulu, vamos pegar água pra ele? Ok, Max, você não pode ficar perto dele ainda, porque a gente não sabe se ele tá dodó e se é sarno, ok, Max? E aí a gente não quer passar pra você ainda, ok, bro? Vou pegar uma agulha aqui, gente. Primeiro, bebe água. Vem cá, Max. Calma, Max. Água. Água. Vem, pai. Bebe água. Água. Bebe água. Água. Ele tá ansioso pra ver o Max. É, ó, o rabinho dele. Sabe que ele é bom com criança? Eu acho que é. Esses cachorrinhos são bons com criança. Ô, Max, você viu aí um colega? Você tá vendo aí um colega, Max? Colega. Você tá vendo um colega? Ele tá curioso. Ô, Max, traduz pra gente aí o que aconteceu com ele. Converse com ele. Fala pra gente, Max, o que tá acontecendo com ele? Tá tremendo. Tá muito frio lá fora. Tá frio. Tipo, tá muito frio. Tadinho. Gente, nós estamos indo agora pra um veterinário. Porque meu amigo tá achando que ele tá com sarna no pelo. E eu tô achando que alguém fez por maldade. Não sei. Eu nunca vi isso. Mas ele também tá com o bumbunzinho dele machucado. E eu não sei. Tá vendo? Olha a pele dele como tá. Ele tá cheio de espinho. Parece que foi cortado, mas eu também não sei. Porque tá muito falhado. Eu não sei se alguém aqui faria uma maldade dessa com um cachorrinho. Então a gente vai descobrir. Vamos, Lulu. Vamos colocar os shoes. Pega uma toalha e embrulha ele. Tem toalha limpa aqui. Embrulhei ele. Uma cobertinha. Eu acho que esse é o cachorro mais fofo que eu já vi na minha vida. E você acha que foi maldade ou não? O que fizeram com ele? Ah, eu acho que foi. Porque, tipo, isso aqui não parece... Primeiro que não parece que caiu o pelo dele. É, não parece. Segundo que ninguém tiraria isso, assim, bonito. Não. Falaria, ah, tá ficando bonitinho. É. Entendeu? É, então... Vamos lá descobrir. Vamos, vamos descobrir se estiver no veterinário. Aqui, amiga. Eu parei meu carro aqui. Ele tava pra lá. Ele tava correndo. Gente, tá aqui a Luluzinha, a Deca. Com o... Eu coloquei o nome de palmeirinha, só que a Deca não gostou. Falou que é de menina. Eu achei que o Palmeirinha é nome de menina. Eu achei que combinou com ele, amiga, né? Ele parece o Palmeirinha. A gente pensa. Vamos indo. Baby, o veterinário tá fechado. A gente vai tentar abrir, né? É. A gente vai tentar abrir o veterinário, galera. Vamos tentar empurrar a porta. É, vamos tentar empurrar a porta. Vai ficar tudo bem, poste. Chegamos no hospital de cachorro. Parece que tá fechado. Eles só vão abrir as nove. Ah, eu faço barraco. A gente faz um barraco, mas ele tem que atender. Tá fechado. Mas tem luz. Tem luz. Como você tá sobrevivendo esse frio? Ah, o Palmeirinha tá se deixando quentinho. Tá se deixando quentinha? Olha, abriram, abriram. Resseca. O que tipo de... É... 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 É sério, tipo, algo que nós vamos gastar muito dinheiro para ajudar? Não, ele só tem uma condição de skin. Ok, então... Quando eu o posso trazer aqui? Um par de semanas. Nessa semana. Nessa semana? Onde você vai? Pode passar para outros cachorros? Você pode provar... Eu não sei. Eu não sei. Você pode provar o veterinário Atlântico Atlântico Atlântico. É, isso é muito bom. É, o colo e o colo é o colo. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Caramba, que maldade. Que maldade. Chegamos em outro veterinário, porque a Karen estava sem médico, parece. Vamos olhar aqui. Olha, é esse aqui agora. Nós encontramos esse cachorro na rua, então estamos tentando ver o que está errado com ele. Eu posso ver se nós podemos chip ele, mas nós não podemos ver ele para fazer um examen ou algo hoje. Ok, então nós temos que fazer um aniversário ou algo? Para ser chique, sim. Ok, você tem algumas horas para amanhã? Não, nós vamos ter uma semana e a meia. Mas, eu posso ver se há um chip? Sim, eu ia dizer, eu vou ver se há um chip. Você não pode vir. Oh, ok. Deixa eu ver se há um chip. É o que? Nossa. Mulher grossa. Que mulher grossa. Cara, isso é um hospital de que? Que isso? Vamos ver se há um chip. Oh, nós temos um chip. Sim, legal. Só um segundo. Está confusa? Sim. Oi, meu irmão. Você tem um chip, então. Você está limpinho. Eu não acho que você estava na rua por muito tempo. Por isso que eu acho que alguém abandonou você. Olha só, gente. O Jonas botou no Google e já achou que o cachorrinho tem. Que é a lópsia. Está igualzinho. Os veterinários não querem atender, mas a gente consegue achar. A gente achou. A gente literalmente achou. Ele tem um chip. Acharam um chip. A gente está vendo se o dono quer ou não o cachorrinho. Se ele vai cuidar ou não do cachorrinho. Porque senão a gente vai fazer todo o possível para manter ele saudável e bem. Lá em casa com a gente. Cadê, Bey? Mostra a foto. Olha só. Está igualzinho ao foster palmeirinha. Está vendo? Olha só. Pode dar em qualquer cachorro. Vou manter aí. E parece que dá para curar até com limão. Esse é um microchip número. Estas são os dois lugares que você pode ligar para ver se eles têm o microchip número no seu sistema. E também, uma pequena pergunta. Eu sei que vocês não podem ver ele agora. Mas você pode me dizer se isso é algo que é facilmente tratável ou é algo mais complexo? Você acha que podemos tratá-lo em casa? Um... Eu acho que eu não sei. Parece que pode ser um alergia. Nós encontramos a alopsia na internet. Sim, parece um pouco como isso. Ah, fã. Parece a mesma coisa. É. Alopsia? Parece que seria fácil. Alopsia? Mas eu não estou 100% certeza o que está acontecendo com isso. Ok, obrigada. Gente, então. Parece que ninguém pode atender o cachorrinho ainda. Vamos passar no pet shop. Vamos passar no pet shop? Vamos, vamos. Pelo menos. Vamos passar no pet shop. A gente pode perguntar se eles têm alguma pomada para a gente comprar. Talvez o pet shop até ajuda mais. Porque o veterinário ajudou, gente. Tipo assim. Os veterinários não ajudaram muito. Ah, não. Não faz nada, gente. Não faz nada. Melhor pesquisar no Google. Melhor pesquisar no Google. Miga, você está tentando ligar? Uhum. Feliz. Galera, updates. Voltamos para casa. Estou do jeito que eu acordei ainda. Eu saí muito doida para resolver isso. Coisa do cachorrinho. Eu fiquei muito comovida com a situação. A gente achou um cantinho para ele ali. Vou tentar dar essa ração. Eu misturei com um pouquinho de água. Coloquei no microondas. Então, ficou molinho para ele comer. Por mais que ele tenha um probleminha na pele dele, ele está muito de boa. Parece que é só alergia. Parece que a pele dele já estava em tratamento. Ele tem chip, provavelmente tem dono. Então, assim. A gente vai manter ele aqui até a gente achar a pessoa, o dono dele. E vamos cuidar. Esse é os planos. Esse vai ser os nossos planos. E se a gente não achar o dono, com certeza a gente vai ficar com ele. Aqui, boy. Aqui. Tenta comer esse aqui. Aqui. Tá molinho. Ele não comeu. Não comeu. Eu vou tentar ligar para alguns veterinários também lá do Brasil. Ver se eles podem me ajudar com isso. E é isso aí. Olha, vai ficar tudo bem, ok? Vai ficar tudo bem. Um. Dois. Tem dois ao ao agora, né? Dois ao ao. Come seu cereal também. E eu vou tomar um banho. Como eu segurei ele, eu vou botar todas as minhas roupas para lavar. Porque agora a gente tem quase, tem 100% certeza que ele está dodói. Oi. Galera, chegamos em casa. A gente não conseguiu muita ajuda, para falar a verdade. Eu acabei literalmente de colocar no meu Instagram. Para o pessoal me mandar mensagem, caso tenha alguém veterinário que possa ajudar a gente. Porque a gente, os veterinários que meio nos ajudaram, falaram sim que ele tem algum tipo de alergia, algum tipo de doença na pele. A gente pesquisou na internet, eu chamo várias coisas. Porém, eu não quero estar passando nada na pelezinha dele sem ter certeza de algo, sabe? Porque eu não quero estar agravando o caso que ele tenha. Está todo mundo muito ansioso com ele aqui. Todo mundo disposto a ajudar, a pagar o que for. Isso é muito legal. O pessoal dessa casa é maravilhoso. Tem um coração bom. Ninguém nem pensou duas vezes. Ele está aqui. Eu botei uma comidinha. Molhei a raçãozinha do Max. Porque dá para ver que ele é um filhotinho ainda. Que ele é pequenininho. E olha, meu Deus, gente. Olha isso. Então, dá para ver que ele é pequenininho. Eu vou deixar ele separado do Max. Porque eu não quero que a gente tenha dois problemas agora. Não quero que o Max fique com a doença que ele está agora. Mas eu gostaria muito de ajuda. Eu gostaria muito. Se tem alguém aqui que é veterinário que pode ajudar a gente com isso. Sobre o que passar na pele dele. Por favor, entre em contato comigo. A gente pode fazer um FaceTime, um videochamada. Eu estou disposta a ajudar ele real. Estou disposta a encontrar o dono dele também. Eu achei o dono! Achou o dono! Dona, eu recebi uma notificação do meu celular. O que? Do Nextdoor, que é um aplicativo que mostra... Que todo mundo que é do neighborhood. Entra no aplicativo e bota qualquer coisa. Alguém. Eu perdia meu filho pequeno ontem na noite. Meu contato é... Ai, é ele! Nossa, gente, já achou! Liga, 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 liga. É muito isso. Caraca! Aí, achamos o seu dono! É ele! Gente, liga. Achamos o dono! Achamos o dono. Tá vendo? Parece que a gente encontrou o seu dono, hein? Vamos ver. Gente, parece muito o cachorrinho que está aqui agora. É ele. Parece, é ele. É a noite aqui no... Neighborhood. Ele está todo caro, todo... Deve ser... É normal ficar assim. É normal, parece que é normal. É uma doença meio assim... Meio... Sarna. Gente! A gente pode levar o cachorrinho pra você. A dona é brasileira. Aham, tá aqui em casa. Tá aqui em casa. A gente achou ele hoje de manhã. A dona é brasileira. A dona é brasileira. Como assim? Ah, Lulu! O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com você? Galera, olha só que interessante. A gente achou o dono. A Deca, ela tem um aplicativo no celular, que inclusive eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse aplicativo, mas eu vou baixar esse aplicativo. No celular, onde as pessoas que perdem os animais aqui perto, eles mandam... Eles entram nesse aplicativo, mandam mensagem, tipo, perdi meu cachorro. E aí todo mundo pode começar a procurar o cachorro. A gente chegou em casa, a gente colocou o cachorrinho, damos água, comida, colocamos tudo certinho pra ele. E aí, pá, a Deca recebe uma mensagem. Perdi meu cachorro ontem à noite, me ajuda a encontrar. E mandou a foto. E é literalmente a foto do cachorrinho. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Vocês viram a nossa alegria. A gente ficou muito feliz. A moça ligou. Começamos a falar no telefone. Ela, peraí, você é brasileira? A gente é brasileira, não sei o quê. Ela, menina, nosso filho tá aqui chorando atrás do cachorro. Nós passamos a noite inteira procurando o cachorrinho. Não conseguimos encontrar. O que foi, Lulu? A porta aqui. Eu tô aqui esperando a dona chegar pra poder entregar o cachorrinho, o filhotinho. No começo, quando eu vi ele, eu achei que era maus-tratos. Mas depois eu descobri que é uma doença muito comum no cachorrinho dessa raça, no pelo. Então, eu quero retirar o que eu disse. Não é maus-tratos. O cachorrinho tá ótimo, tá feliz. Ele tá com um pouquinho de espinho no pelo porque o bichinho ficou andando, procurando, acho que a família, a noite toda. Eu tô feliz que eu encontrei ele. Foi, tipo, sorte mesmo. Eu tinha acabado de estacionar o carro. E aí, quando eu vi, eu até achei que era o Max. Eu fiquei assustada. Eu falei, como assim o Max fugiu? E aí, quando eu vi, era esse cachorrinho muito fofo. A gente tava disposto a adotar ele, a cuidar dele. Todo mundo, na hora que viu, falou, eu ajudo a pagar. Vê o que for preciso. Manda a conta que eu ajudo a pagar, não sei o quê. O pessoal daqui tem um coração muito bom. Eu quero agradecer mesmo, porque eu senti muita bondade. Ninguém pensou duas vezes. E eu tô feliz que a gente conseguiu ajudar alguém hoje. E eu tô feliz. Gente, eu nem me arrumei ainda. Eu tô do jeito que eu acordei. Já é 10 horas da manhã. Só tô aqui mesmo esperando a dona chegar do cachorro pra poder entregar. O dono do cachorro chegou. Vai pra casa, gente! Vai pra casa! Oi, meu irmão. Eu não sei nem como a casa que você tá com a casa. Eu não sei nem como a casa que você tá com a casa. Olha, gente. É, eu tô malade. Eu tô malade, eu só o filme. Eu vou conversar. A gente fez com a nação, não precisava de algo. A gente tinha que acompanhar muito. Ele tava aqui, ó. Nesse... Atrás da casa de folha, tem a... O Largo, né? Pode estar. Eu tava com a casa de Maria. Eu fui estacionar um carro hoje de manhã. Eu falei, meu Deus, eu tô achando muito. As pessoas acham que eu tô com muito, muito chacanela. E a gente tem cachorro pequenininho também. Ele tem que fora pra lá. Ah, meu irmão! Meu gente! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Tá, vamos com a vida? É, é um chocolate flores. Que lindo, eu adoro. Eu quero muito esse chocolate. Olha, galera. Ganhamos chocolate, uma florzinha. Olha que linda. Gente, a gente achou a dona do cachorrinho. Galerinha, tô passando aqui pra dar tchau pra vocês. E lembrar vocês que se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Faça parte da nossa família. Nós estamos tendo muitos, muitos vídeos aqui. Então, faça parte da nossa família. E é isso. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau! Dá tchau, Lulu! Mamãe! Oi! É que eu te dei? É! Eu também te chaco lá. Dá tchau, Lulu! Tchau!